Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai Aí, volta na vibe aí, rapaziada Tipo assim, tipo assim Camisata em Brooklyn, então rima cê pede Acho que esse engruliu o Greg Aí, já era maluco, não se empolgue Você engoliu o Greg, rimando cê tá drogue Já era maluco, porque eu rimo até de manhã Eu sou Van Gogh, cê é grogue, com as rimas van Aí, já era fazendo improvisação Só que é muito clichê, os caras te chamam aqui de caminhão Lógico que não, sou verdadeiro Vai tomar um coro pro catch, siga bem caminhoneiro Aê, é assim que eu faço e nem sou mongol Cê tá ligado, volta pra casa, vai jogar lol Até porque era muita treta, mano, rimar em cima da batida Acabo com sua vida Você não é playboy, rima cê não constrói Mas se fosse, cê seria rico só em comida Siga bem caminhoneiro, então pode bate com marca de caminhão Então sozinha, cê só veio me escanear Não sei como escanear, te atropelo Porque na batalha eu chego, nunca mais serei singelo Então agora eu chego, pode pá Conhecimento tá comido, igual o gog A quem possa interessar Coisa que cê não faz, a rima não é ditadura Cê perde cópia do gog, cê é o rapadura Então para de copiar, irmão Cê tá ligado, mano, na batalha, né, da greche Sabe por que você, mano, não é o rapadura Porque não é do rap, também não é do doordeste Mas eu faço a rima, então agora Minha rima que é verdadeira Tipo peixeira, te mato agora Tipo um peixeira, se queira E a rima agora é cumprida Cê me se despede, flow Como é que é perder pra um gordo nessa corrida? Vamos lá, vamos lá! Barulho para as rimas do cante! Moda! 1 a 0 cante Recomeça a botinha! Eu quero ver, eu quero ver! Pause aí, DJ, tá tirando Olha a quantidade de pessoas nesse recinto, família Eu quero sentir a vibe de geral, é semifinal Pra eles rimarem bem, eles dependem de vocês Eu quero ver, eu quero ver! SAC! É isso, Joe, chega na vibe Deixa eu me tirar 3, 4, 1 Fala de greve lá Dos caminhoneiros não precisa A gente tá de greve mesmo pra tirar esse mano da sua camisa Coisa que cê não consegue agora, cê vai ver Tirada sua camisa, não tenho nada a temer Coisa que cê não faz agora, rima é astuta Sabe por que que eu chego aqui nessa conduta? Nessa batalha cê não ganha de mim Porque cê é um filho de uma rima sem fim Cê não entendeu? A gente vai mostrando pra você Que na batalha cê não vai na sua alcunha E a rima vem sozinha Te mata agora, mano Suma por que nesse punho cê não vai na cachoeirinha Te mata se os cara fala politico Sabe por que eu chego a reveria? Caminhão tem pneu Cê batalhando contra esse gordão Eu sei que da batalha cê sai com pneumonia Tipo assim Foda a moto Sem preconceito com o homossexualismo, cante e atura Só que sua mente ele rasura Falou de nordeste, então atura Mas que papo estroto Você quer ver a rapadura? Aê Pode parar isso, né engraçado? Agora eu vou te ensinar a fazer improvisado Cê falou do nordeste? Eu faço free Eu te mato até espirrando Chinaski Aê Olha como é que faz essa improvisação Te mata até fazendo gastação Remarca de carro? Demorou vagabundo Pois o freestyle do cante tem pra todo mundo Aê Eu te mando pro céu tá Até porque meu mano eu vim aqui te matar Até porque maluco você é o pivete Você veio pra cantar pneu O cante veio cantar rap Barulho para as rimas do Mota Cante 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 primeiro finalista da noite O que é que você está fazendo? 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 O que é isso?